Olá, você que está ligado nas nossas redes sociais, já estou aqui na rua Senador Pinheiro Ramos, no centro de Pau Daila, segurando meu pirulito, porque só vai que chupa. Daqui a pouco está saindo o bloco aqui e pretendo arrastar a multidão, mas quem está comigo aqui é Darlan e Décio, porque eles vão falar sobre a história do bloco. Vou começar com Darlan. Darlan, como é que iniciou esse bloco? Esse bloco iniciou lá na frente do Estrela, no fiteiro do senhor Antônio, que hoje já faz parte dos planos terrestres. E de uma simples brincadeira, o pessoal chegava lá para comprar o pirulito e quando o pessoal saía, só vai quem chupa. Aí Décio teve a ideia no mesmo ano, comprou a ideia e a gente botou esse bloco na rua. Só vai quem chupa, aqui está há 13 anos aí, transformando com muita alegria, diversidades e distribuindo muito pirulito. A gente começou com mil pirulitos, hoje já vai com mais de 12 e assim só tende a crescer. Pois é, é o que a gente estava conversando aqui no backstage, pessoal, porque no primeiro ano não é desse, começou com mil pirulitos e esse ano bateu o recorde. Isso, isso Murilo, a gente começou com mil pirulitos, com um público bem expressivo, o peruano. Lembro como se fosse hoje, às 6 horas da noite, deu uma chuvada que eu fiquei desesperado e disse pronto, acabou o bloco. Mas graças a Deus a chuva passou e a gente foi e fez a festa do Fulião em Pau Dália. Olha, o bloco, ele nasceu dia 9 de janeiro, o primeiro desfile foi 28 de fevereiro, completa quantos anos? A gente está com 13 anos e 14 desfiles. 14 desfiles que o bloco vai à rua, trazendo muita irreverência e o atrativo é o pirulito. Ô Décio, para quem não conhece o bloco, quem está nos assistindo de outras cidades, os pirulitos, eles ficam em cima desse carro de som, vou pedir para a Ana mostrar aqui. O pirulito, ele fica em cima do carro de som, como é que vocês fazem essa distribuição? Assim, Murilo, tem um pessoal que fica dando apoio a gente na rua, minha mãe, minha esposa, meu pai, distribuindo, alguns diretores do bloco também, eles ficam distribuindo. Sempre que acaba embaixo, eles pedem a gente, a gente desce o pirulito e assim a brincadeira continua. Então, Darlan, chama o pessoal que está em casa, dá tempo ainda de vir, chama o pessoal. Convido a todos que estão aí nas redes sociais da Pau D'Ale Online para vir brincar com a gente, que às 20 horas a gente sai distribuindo mais de 12 mil pirulitos. Vem, vem que ainda dá tempo. Valeu pessoal, obrigadão. Pessoal, daqui a pouco a gente volta mostrando outros detalhes aqui do Solvá e Quem Chupa 2024. Pau D'Ale Online, vamos juntos curtir esse carnaval. Até mais. Pau D'Ale Online